Olá amigos que curtem o canal Dicas e Pescas Hoje eu vou passar mais uma dica muito importante para vocês A importância de a gente usar as camisas sublimadas O porquê que a gente deve usar, ok? Bora lá! Bom galera, todo mundo sabe que o pessoal acha, né? Fala que essas camisas aqui elas aquecem demais Dentro do parâmetro que a gente faz pescarias no verão Acha que a gente passa calor aí com essas camisas Eu vou provar para vocês que não, tá? Antigamente eu tinha esse mesmo pensamento Eu pesquei muito com camisas de algodão Sofri bastante, gente E eram camisas de manga curta Depois eu passei a usar umas camisas de manga comprida em algodão Mas mesmo assim amenizou um pouco a situação Mas não foi o suficiente Até então conheci a Captura Sports E comecei a desenvolver as camisas Onde vi realmente que essas camisas Vieram para ficar aí para todos os atletas Não só no meio de pesca, né? Mas como o pessoal também Que faz outro tipo de esporte, tá? Então eu vou entrar no site deles E onde eu busquei as informações Completas, comprovando Tudo isso que eu estou falando para vocês Tá? Então vai mudar muito o pensamento do pessoal aí Sobre camisas sublimadas, tá? Não é só feitas para enfeite, tá gente? Para identificar o pescador Ou então a logo da sua equipe Mas sim proteger você aí Contra os raios ultravioleta E te dar mais conforto E comodidade em uma pescaria Ou outro tipo de esporte Vamos dar uma olhada no site? Vamos lá então Bom galera, aqui eu já estou dentro do site Se vocês quiserem entrar É esse aqui, ó, tá? Capturasports.com.br Ok? É o nosso parceiro aí E a gente vai direto na parte de tecnologia Tá? É a parte onde vai explicar Toda essa situação Que a gente está tentando explicar para vocês aqui O porquê, tá? Dentro do site O bom de entender Na parte de tecnologia O processo Como é feito, né? Então está aqui Todo nosso vestuário é produzido E entra um processo chamado sublimação A sublimação é a mudança do estado sólido Para o estado gasoso Sem que passe para o estado líquido Como por exemplo a naftalina Que se evapora diretamente Do seu estado sólido Na estampa sublimática Bastante utilizada na confecção de fotoprodutos Acontece o mesmo processo A tinta para a sublimação Que está no papel transfer De um estado sólido Entra para o estado como tecido Ou superfície Do fotoproduto Através de calor e pressão Que evapora Penetrando Nas fibras do tecido Ou demais superfícies Para ser mais claro A imagem é abaixo aí Então ele coloca aqui a imagem Aqui Nesse pedaço Você vê o papel transfer Que vai aqui Aqui a fonte de calor A pressão e calor que ele põe A tinta sublimática vai aqui Vai passar Para o estado gasoso O processo de sublimação E o tecido sintético Mostrando aqui nessa parte O tingimento do tecido Aí vem a parte interessante também Especificação do material Na segunda linha Resistente ao desgaste Muito importante Galera Utilizamos tecidos dry Toque zero Não desbota É extremamente resistente A desgaste Muito importante para nós Porque o próprio produto É tingido E ele não vai descascar Ou desgastar Como a serigrafia Ou seja Aqueles tipos de Desenhos Que você com o tempo Lavando e tal Ele começa a soltar Desbotar Fica feio E até o tecido também Não aguenta por muito tempo Agora as partes também Que eles colocam Que é muito importante É isso aqui gente A proteção UV O vestuário da Captura Sports É construído para lidar Com a exposição solar extrema Com uma camada externa Que protege o corpo Dos raios ultravioletas Prejudiciais Todos os nossos fatores Apresentam a classificação UPF 30 Esta avançada tecnologia Age prolongando o tempo E também aumentando o conforto Durante e após uma competição É muito importante isso aqui Galera Contra os raios solares O fator 30 Já está de bom tamanho Para todo mundo aí Antimicrobiana Nosso tecido resiste a bactérias Lavagem após lavagem Mesmo depois de meses de desgastes Uma dica que eu dou Que até me passou Alessandro Quando for lavar a camisa A nossa camisa aqui No caso Depois da pescaria Ou depois do nosso esporte Sempre virar ela no avesso E colocar na máquina de lavar Isso vai aumentar a durabilidade Dessa proteção UV Tá? E aí é muito legal Isso aí A gente saber disso aí Para não ficar tirando A gente Não é que tire Mas ela aumenta a durabilidade Da nossa proteção aqui Do protetor solar No caso Da camisa Partindo para a parte Da gestão de temperatura Essa é uma parte Muito interessante Que é onde vocês agora Vão mudar de ideia Em questão A essas camisas sublimadas Gestão de temperatura O material mantém-se fresco no verão E quente no inverno Os polos da tela se expandem Quando está quente no exterior O que permite que o ar passe livremente E quando frio Os mesmos se contraem Proporcionando assim Um conforto térmico Então o que acontece Quando está muito quente As malhas Elas se expandem Então parece que você Não está vestindo nada É muito gostoso Usar essa camisa Por causa disso Está bem calor Está muito quente Meu Acha que O cara O pessoal olha para você Assim Pô o cara é louco Com um calor desse O cara usando um negócio Mas não é realidade Parece que a gente Não está usando nada Tá? E quando a gente chega Na parte do frio Vento e tal Ela se contrai Então fica como Se fosse um casaco Te protegendo Muito boa mesmo Essa ideia Dessa camisa Não só dessa camisa Como as camisas Feitas pela Captur Sports Aí temos também Uma outra parte A umidade de transferência Nossos tecidos São projetados Para transportar A umidade De longe do seu corpo E para a camada Exterior do tecido Onde pode Evaporar rapidamente Então o que acontece Se o cara está suando muito No caso aí Um calor extremo Manaus Amazônia A camisa Ela vai absorver E vai expelir Vai colocar para fora Tá? Em contato com o sol Isso vai evaporar Não vai criar cheiro O que é muito importante Tá galera? E outra Vai te manter seco Sempre seco Até mesmo Quando você leva Aquele banho Do mar E coisa e tal A camisa seca Extremamente Extremamente rápido Tá? Então você não vai ficar molhado Tá? E por último A ventilação O tecido respirável Significa sentir-se Sempre fresco Como eu tinha comentado Mesmo sobre As conduções Mais árduas Tá galera? Então é isso aí Quem quiser conferir Eu vou deixar Está o contato Aqui aparecendo Aqui no final Da tela Mas eu também estou deixando Para vocês entrarem em contato Com o Alessandro Groche Faça sua camisa Para a sua equipe Tá? Vá pescar protegido Galera A importância não é você estar Vestido bonito Mas sim Se proteger aí Contra os raios ultravioletas Que são Tão nocivos agora Como você nem imagina Acabar com a sua saúde Por causa de Não estar usando Uma camisa apropriada Né? Um vestuário apropriado Para não se sentir aí Desprotegido Ok? Se gostou desse vídeo Meu amigo Deixe o seu like aí Ok? É muito importante Para a gente Esse like Tá? Para divulgação Comentem Tá? Qualquer dúvida Vocês coloquem Abaixo do vídeo Ou então Me mandem e-mail RivaldoRibas ArrobaHotmail.com.br Respondo a todos Tá? Não digo que vou responder Na hora Mas eu respondo A todo mundo Todo mundo Está sempre sendo Bem atendido E graças a Deus Estou conseguindo manter Minha meta de responder Todas as dúvidas Do pessoal Ok? E se inscreva no canal Tá? Para receber esse E outros vídeos aqui Galera Um forte abraço Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho